Olá, meu nome é Jéssica Fonso, eu sou engenheira ambiental e participo da equipe que presta serviços ambientais na cidade de Castilho, interior de São Paulo. E essa apresentação é muito importante porque ela trabalha em parceria conosco, enfatizando a questão da reciclagem, o que nós devemos fazer para ajudar o nosso planeta, ajudar o nosso meio ambiente e de uma forma lúdica que faz com que as crianças participem. Então é isso, isso é uma ação de educação ambiental muito importante e nós do município de Castilho queremos receber a equipe mais vezes e poder estar trabalhando isso com todo o município. Obrigado.